Que mais dá pra quebrar aqui. Quebre essa porta ai! Me dá uma mão com esse filho da puta! Caralho, ta fraquinha! Que tu quer fazer? Ihhh, sai fora, sai fora! Não, não, não... Tô de boa, tu também tô de boa, tá de boa! Lembra de quando tu acordou naquele lixão? É onde ele tá agora